Na região Salae, Sacoarema, região dos lagos, quero me feitar, DJ Dunguia, Ubra! Afeite, vai pra trás, tribolona, 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 tribolona até o chão Um bode, um bode, um bode Um bode, um bode Olha, olha, olha batante, vai Olha a bola batante, vai Olha a bola batante, vai Olha a bola batante, vai E a novinha vai Fica de quase, vai Fica de quase, vai E a novinha vai Desce, não, Why? Olha ele, olha ele, ele é meu parceiro, o moleque é fi, acabou É o meu, tá para o meu, é o meu, tá para o meu, aqui no P.U. Me solta! A novinha do P.U. é tudo saliente, vai, senta na pique e prende, vai, senta na pique e prende, vai, senta na pique e prende, vai. A lva do P.U. A lva do P.U. É o meu Temos um poder que essa porra vira um fodeiro agora, fica de quatro, fica de quatro, fica de quatro, é o meu, é o meu! Baturilhol! É o meu. Tome! Fica de quatro! R真的很gemido P.U. A partido P.U. Fica de quatro! é o meu a do meu paturi me salta sabe que ar-novinha, que? bota a mão no joelh, hein bota a mão no joelh, hein é isso que lancei sabe por que, novinha? tudo começou tudo começou no Santa Mara O Tamaro Tá arritmado Ô mulher, tu tá tarada, vem de bato Vem de bato Eu te estouro Eu bato, eu bato, eu bato, eu bato Aproveita bem por cima Vem de bato, eu bato, sentou Sentando, sentando Sentando, sentando Isso é DJ do Ela só quer quem é do corre Só senta pra quem tá de bloque Ela quer correr perigo na treta dos envolvidos Põe esse drible da quarema Como Maria Bandida Põe esse drible da quarema Como Maria Bandida Ela senta, ela guica na ponta do meu bico Ela senta, ela guica na ponta do meu bico Ela senta, ela guica na ponta do meu bico Ela pia jogando o popozão Calma, bebê, segura a emoção Ela bota a palma, dá a mão no chão Sarrona na glock de pentão Sarra na glock de pentão Sarrando na glock com pentão Ela bota a palma, dá a mão no chão Mas sarrando na glock com pentão É, os amiguin que brota de PT Se não tiver de glock, ela nem olha pra você Entrei pra boca e agora eu tô de peça De meia, eu tô comendo várias deca E ela vai entrar demais Não me queria ir agora, 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 agora Caiola, 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 caiola Se você fica cansada, você desce para um pão Se você fica cansada, você desce para um pão Fica uma vez Fica de novo Fica de novo Para o corpo Fica de novo 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 Mas ela falou pro DJ que quer manter o corpo quente Senta, senta, senta novamente Senta, senta, senta novamente Ela falou pro DJ que quer manter o corpo quente Senta, senta, senta novamente Eu tô voando alto Sigo na minha luta e trabalhando dobrada Eu tô voando alto Sigo na minha luta e trabalhando dobrada É tudo show, ela está me querendo Sabe que o Pose é o cara do momento Fumoada brava pra poder passar o tempo E as que pisava hoje em dia tá rendendo Pode crir, tiro a nossa tropa bem Humildade é lixo mas sem render pra ninguém Eu vou guardar meus cash pra multiplicar meus bens Porque minha maior meta é deixar minha família bem Pode crir Eu tô voando alto Sigo na minha luta e trabalhando dobrada Eu tô voando alto Sigo na minha luta e trabalhando dobrada É tudo show, ela está me querendo Sabe que o Pose é o cara do momento Fumoada brava pra poder passar o tempo E as que pisava hoje em dia tá rendendo Pode crir, tiro a nossa tropa bem Humildade é lixo mas sem render pra ninguém Eu vou guardar meus cash pra multiplicar meus bens Porque minha maior meta é deixar minha família bem Pode crir, rapper o gol Ela quer sentar, senta, senta, senta O DJ tu rebola, gostoso, tá caramba Os amigos que te arrebentam, ó, ó, ó Quer sentar, senta, senta, senta O DJ tu rebola, gostoso, tá caramba Os amigos que te arrebentam, ó, ó, ó E a novinha vai Ela quer sentar, senta, senta DJ tu rebola gostoso pra cara Os amigos que te arrebentam Quer sentar, senta, senta DJ tu rebola gostoso pra cara Os amigos que te arrebentam Ela só quer quem é do corre Só senta pra quem tá de ganho Tô senta devagarzinho Tô senta devagarzinho Os amigos que te arrebentam Toma de canto de vapo Vapos 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 Feste, 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 feste! Olha ele, olha ele. Quer ver, o Rei do Rio é seu parceiro, e ele é que é Pia, pãe. Plá vem, abre a rodá, sai da fé... Comer sai no bem-lhe o ster Novinha vem 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 Pica de Quato Pica de Cu Toma 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 Toma, 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 toma safadinha Toma, toma, toma safadinha Toma, 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 toma safadinha Parque do complexo Parque do complexo Parque do complexo E a calicção dos complexos Parque do complexo Isso é dele e a papalha na! Parque do complexo Parque do complexo As novinha do complexo, vem sentando sem parar Vai descendo sem parar Aqui na Nova, Nova Holanda Aqui na Nova Mola ele, mola ele É o meu parceiro, o moleque é pico Chegando, 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 chegando Chegando na Nova Holanda, Nova Holanda, Nova Holanda Não fez o maratinho Aqui no baile da Nova Holanda Aqui no baile da Nova Holanda Aqui no baile da Nova Holanda Vem fazer o que você gosta Vem 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 V Aqui no baile da Nova Holanda Chegando, 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 chegando na Nova Holanda Não resumará aqui Aqui no baile da Nova Holanda Aqui no baile da Nova Holanda Vem fazer o que você gosta Bim, 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 b Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.